Ai galerinha, do Youtube, estou trazendo aqui, mais um vídeo de quebra para o canal, então já deixa aquele seu like maroto aéreo, e, bora para o vídeo. Mas espera ai, que porra é essa, eu pensei que eu era um jogador de GTA e não de Free Fire. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.